Estar aqui no Atlético é um sonho tornado realidade, porque enquanto pequenos sempre sonhamos em chegar a altos patamares, ainda vindo da África, vindo de um país como Moçambique. Então é um momento ímpar e agora estou aqui para trabalhar e para ajudar. Claro, é um motivo de satisfação estar a representar este grande clube, campeão espanhol. Espero poder ajudar com aquilo que eu puder. Eu sou o mais um para ajudar e então é isso que eu vou fazer. Mas estou muito feliz mesmo em poder representar este grande clube. O Reinildo como jogador é uma pessoa batalhadora, uma pessoa que entrega, que dá tudo dentro do campo. Eu jogo, eu costumo dizer, eu sempre, eu nunca jogo a 100%, eu sempre jogo a 120%. Procuro sempre trabalhar para estar acima de 100%. Então é esse o Reinildo que as pessoas vão ver. Sempre batalhador, sempre lutador, ajudar a equipa acima de tudo, porque é isso que o Reinildo gosta e faz que é ajudar a equipa a alcançar os objetivos. Sim, na verdade, isso é uma das coisas também que sempre sonhamos. Quando assistíamos ao jogo, quanto pequenos, quanto crianças, víamos esses jogadores e hoje poder estar aqui com esses mesmos jogadores, grandes jogadores mundiais, partilhar o mesmo balneário, isso só dá força para continuar a trabalhar e dizer que tudo é possível na vida, com trabalho e muita entrega. Eu sinto-me lusigiado de poder estar ao lado do treinador, poder ser treinado pelo treinador, os melhores treinadores do mundo. Então eu também sempre, quando criança, sempre apreciei ele, mesmo pelos clubes onde passei, mas sempre apreciei o treinador e estou aqui muito contente, muito feliz para trabalhar com o treinador. Eu sei que é uma torcida fantástica, conhecida em todo o mundo e isso é o que faz nós jogadores, porque quando temos os adeptos, a torcida toda com os jogadores, isso é muito bom porque sentimos aquele calor e as coisas correm muito melhor. Então estou muito, não vejo a hora de poder estar a jogar e sentir esse calor da torcida, dos adeptos e acredito que vai ser uma experiência única porque são as maiores torcidas do mundo. A UPA Atleti!